E aí, comprei um drone na China, um DJI. E aí, o que veio na sacola? Você vai acompanhar comigo agora. Será que o drone veio mesmo? Será que a compra é certa? Quanto tempo demorou? Inclusive eu tive um problema na compra. Eu vou mostrar pra você tudo nesse vídeo. Então fica ligado, vamos lá. Vamos abrir aqui. Vamos ver se realmente veio tudo certinho. Se porventura eu tiver vindo tudo certinho, depois a gente vai filmar também e ele funcionando. Opa! Bom, até aqui parece tudo certo, né? Ó, caixinha, DJI, Mini SE, até aqui tudo certo. Vamos ver o que tem aqui dentro. Lembrando, foi comprado na China. Depois eu vou contar pra você também o site aí. Deu tudo certo, ou não. Vamos lá. Ver o que tem dentro dessa caixa. Se o drone veio certinho. Se a compra foi realmente garantida. Porque é o medo de... A maioria das pessoas tem o medo de comprar na China e não chegar, né? Até porque os valores são muito melhores do que o Brasil. Opa, difícil de abrir aqui. Vou fazer aqui. Parado aqui na lateral. Estava vendo o negócio errado. Opa! Aí está. Ó. Tudo certinho, né? Conforme combinado. A caixa aqui, ó. O problema é que teve que ser a bateria, né? E aqui está o drone. DJI. Certinho. Da forma que foi combinado. Chegou. Vamos ver o tamanho dessa... Olha só. O tamanho dessa criança. Realmente pequenininho. É um DJI. Né? Tudo certinho. Onde que foi comprado esse drone na China, Alessandro? Foi comprado pelo site da AliExpress. Eu tive um problema porque quando eu comprei eu queria parcelar. E eu acabei fazendo... Um ajuste errado. E acabei comprando de uma vez só no cartão. Eu pedi reportagem. Cancelei a compra. Mas quando eu cancelei, ele já estava em trânsito. Então acabou que eu não consegui reportar. Tive que pagar ele à vista, né? Mas... Chegou. Tudo certo. Olha. É... Um drone com um valor e um preço muito mais acessível. E lembrando que eu não tive nenhum problema com ele também aqui no Brasil. Eu não paguei nada de imposto a mais. Não. É o preço que eu paguei pelo site. Chegou até a minha casa. E eu vou mostrar pra você também quando eu comprei e quando ele chegou. Hoje... É... 5 de maio. Hoje é o dia 5 de maio. Depois eu vou mostrar pra você quanto que eu fiz a compra. Quanto tempo que demorou pra ele chegar. Ó, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí e dá essa força. Com menos de um mês, chegou a encomenda no AliExpress. Eu comprei no dia 7 de abril e chegou no dia 5 de maio, tá? E se você quer comprar um drone e ter certeza que vai chegar certinho, eu vou deixar um link na descrição pra você também adquirir o seu. Tá bom? É isso aí. Valeu. Muito obrigado.